Os 21 prefeitos da região estão sendo convocados pelo CISMEPAR, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, com a intenção de unir forças com deputados e senadores e conseguir em Brasília o aumento do repasse do Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje tem um déficit de 3 milhões de reais por mês. Pacientes de outros 20 municípios vêm a Londrina receber atendimento de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde repassa 12 milhões e 800 mil reais por mês para que a cidade gerencie os recursos entre os hospitais. Mas o dinheiro ficou curto. Nos últimos anos, os serviços aumentaram, a população aumentou e surgiram novas tecnologias. O secretário municipal de saúde acredita que são necessários mais 3 milhões de reais por mês para normalizar as contas. Os hospitais acabam tendo um déficit, que precisa ser corrigido o mais breve possível, porque daqui a pouco eles não vão conseguir mais oferecer o atendimento. Londrina é referência em várias áreas. Aqui na 17ª Regional, que abrange, além de Londrina, mais de 20 municípios, há muitas áreas e algumas áreas como a área de queimados para a metade do estado. O Instituto do Câncer de Londrina, por exemplo, é referência para 200 municípios do Paraná. E para não restringir o atendimento, foi o único hospital, no ano passado, que recebeu um reajuste no repasse de 500 mil reais por mês. Esse valor já não é suficiente e os outros hospitais continuam operando no vermelho. O Sismepar, que é o consórcio intermunicipal de saúde da região, está acionando prefeitos para que usem influência política com deputados e senadores de suas bases. Uma tentativa de sensibilizar o governo federal a aumentar os repasses. Já foi montada uma equipe técnica, junto com deputados, secretários desses municípios, regionais, até outros regionais, presidentes de outros regionais, para que pudesse pleitear esse aumento em Brasília. Hoje, esse estrangulamento de tetos, 3 milhões, está em todos, em todos, tanto em consulta, como procedimentos, cirurgias. Então, esse aumento de teto seria para equilibrar hoje o que é produzido pelo SUS e o que é recebido.